Então, amigos, essa aqui eu peguei uma amostra aqui do jardim próximo à minha casa. Então, aqui eu cortei em pedaços com uma ilustração botânica e ela tem umas características bem específicas. Essa planta é conhecida aqui no Rio do Sul como Cristo de Galo, mas a minha amiga Suzana Alves falou que lá no Rio de Janeiro ela é conhecida como flor de São Jorge, não conhecia, mas muito legal. Eu acredito que deve ter vários nomes de acordo com o estado, mas para mim ela é uma planta muito saudosista, principalmente na minha infância, que eu brincava bastante com elas. Ela tem uma característica de ser bastante... ela fica até grande e ela é meio aveludada, tem umas variações de cores e muito bonita. As folhas dela, por exemplo, aqui elas têm esses traços mais rosados aqui nas folhas e no caule, né? E quando ela vai ficando um pouco maior, ela acaba perdendo um pouco desses detalhes aqui na traça, né? Mas continua um pouquinho rosada, muito bonita. E ela fica umas plantas super grandes, assim. Essa aqui estava tendo tamanho médio, mas eu vi lá umas que tinha uns 20 centímetros, mais ou menos, de largura. E ela tem variações de cores também. Eu vou tentar representar o máximo possível para que ela mantenha o máximo de realismo. Vou tentar misturar alguma técnica, mas a princípio eu quero fazer de aquarela, que é mais simples de desenvolver, porque são detalhes muito pequenos, mas dá para fazer com lápis de cor também. Repara que aqui no caule ela tem várias ranhuras, ó. E que segue esses brotinhos. E que segue esses brotinhos. E aí O que é isso? 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 O que é isso?